Salve galera, beleza? Ramon Trade Fanat trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, neste vídeo aqui eu vou estar trazendo uma dica de trade massivo que dá pra fazer entre 10 a 60k por hora, mas só depende de vocês. Galera, é o seguinte, vou estar passando quais jogadores você tem que estar pegando esse vídeo, mas antes, deixe o seu like embaixo, inscreve no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo pra ajudar o amigo, beleza? Galera que tá chegando agora e não me conhece, prazer, eu sou o Ramon, sou trade profissional de FIFA e ajuda a galera a montar o time dos sonhos, tá? Bom, vou mostrar pra vocês agora que tá chegando agora e não me conhece, eu tenho essas contas aqui galera, tenho 3 contas e atualmente meus ganhos passam nos 13 milhões de coins, tá? Essa é minha conta, minha terceira conta, minha segunda conta e minha conta principal, tá? Minha conta principal tem mais de 8 milhões, na minha segunda conta tenho quase 4 milhões e na minha terceira conta, que eu quase não faço trade, tenho quase 1 milhão e meio. Então, se você quiser fazer parte do meu grupo, porque é onde eu ensino quais cartas eu tô pegando pra fazer essa quantidade, o link vai tá aqui abaixo, só clica lá e me chama que você vai falar direto comigo, beleza? Bom, agora vamos pra dica aqui de 3, é... passei pra galera também o lixo de investimento, vou deixar aqui no card aqui, ó, fixado, ó, pra vocês, ó, quais jogadores subiram de preço. E se você quiser muito uma lista de investimento pra você lucrar, como eu botei aqui nesse vídeo aqui, deixa aqui nos comentários, ô Ramon, traz a lista aí pra gente, beleza? Que eu vou trazer e a meta de 50 likes nesse vídeo aqui pra me ajudar, beleza? Bom, vamos lá, sem mais enrolação, pra não ficar um vídeo muito longo e vocês querem a dica de 3, né? Então vamos pra cima. Bom, galera, quais jogadores você tem que tá pegando pra fazer o trade massivo? Bom, nosso primeiro jogador aqui da lista, galera, é o dinheiro, tá? Lembrando, eu sempre deixo uma playlist fixada, caso esses jogadores não estejam dando certo aqui pra você, dependendo do horário que você esteja vendo nesse vídeo, tem uma lista completa com vários jogadores na playlist pra você assistir e ver qual é que tá funcionando pra você, dependendo do horário, beleza? Então só assistir aí, vai tá nos comentários fixado, uma playlist de trade massivo, beleza? Nosso primeiro jogador aqui, galera, Lucas Dinhê, já conhecido aqui no canal, já passei ele, é um bocado pra trade massivo, ele sempre tá em alta, então é muito bom, tá? Vou tá olhando aqui pro lado, galera, que o meu monitor tá aqui do lado e meu celular com a listinha de trade massivo pra você estar aqui do lado também, beleza? Bom, vamos lá, vamos conferir quanto é que ele tá saindo aqui no compre já, primeiro ponto, você tem que conferir quanto é que ele tá saindo e pegar entre 200 a 400 moedas mais baratas, esses jogadores aqui, tá? No meu caso, eu gosto de pagar 400 moedas mais baratas pra ter um look interessante no final, tá? No caso do Dinhê, aqui, eu vou tá pagando por 1.900 moedas, né? Também pode ser interessante, lembrando que aí cobre 5% de cada carta que você vê, então você tem que ficar ligado nisso, beleza? Bom, não tá tendo muita carta aqui dele, né? O lance, ele tá assim, 50 minutos, mas não tem problema, tá? O interessante seria se tivesse abaixo de 10 minutos, mas não tem problema, tá? Bom, próximo jogador aqui da lista, eu vou tentar falar nos jogadores aqui, galera, pra não ficar o vídeo muito extenso, tá? Lembrando, se você não sabe fazer o treino massivo, eu vou deixar um cardzinho aqui, completinho, como pegar, vender, tudo certinho, é só assistir lá, tá? O vídeo tá um pouco antigo, mas eu vou atualizar ele em breve, beleza? Mas dá pra você entender como funciona. Bom, próximo jogador aqui é o... Sebastião, vamos lá. Sebastião, vamos lá, vamos lá. Não é esse, é um overall 75. Sebastião, Rodrigues, vamos lá. Quem tá saindo aqui, em volta de 1.200, 1.300, não, 1.400, 1.500, é galera, eu pensei de subir bastante, ó, tá? 1.700, você vai tentar pegar ele aí, abaixo de 1.200, tá? Eu vou tentar pegar por mil coisas aqui, o Sebastião, né? Sebastião Rodrigues, tá? Eu vou tentar ter um pouco interessante no final, tá? Eu vou escrever o nome dele errado, né? Sebastião. É, Sebastião, vamos lá. Opa! Volta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sebastião Rodrigues, isso aqui, ó. Vou tentar pegar ele por mil coins, galera, tá? Mil coins. Quanto mais barato eu pegar, mais lucro eu vou ter, mas eu pagando mais barato, com certeza eu vou ganhar muito menos cartas. Tem os prós e contras de você pegar mais, mais barato, tá, galera? Você pagando próximo do preço do comprejar dele, você vai conseguir ganhar mais cartas. Se você pagar, pegar por menos, né, do preço do comprejar, você vai ganhar menos cartas, porém o lucro vai ser maior. Aí fica o critério de vocês, beleza, galera? Bom, meu celular pagou de novo. Fechou, é só voltar aqui, galera. Vamos lá. Próximo jogador aqui, galera, que vocês conseguem fazer o trade massivo com ele, vou ter até demais, é o embolo. Embolo aqui, ó. Vamos lá. O embolo aqui, vamos conferir quanto é que ele tá saindo no compre já. Ele tá saindo, assim, cerca de 1.400 moedas, a gente vai tentar pegar ele por mil coins aqui, tá? E vender ele na hora, tá? O embolo aqui. Lembrando, a partir do momento que você estiver vendo esse vídeo, as cartas podem estar mais caras ou mais baratas. Então, a ideia é que você tem que pegar entre 200 a 400 moedas mais baratas, independente do horário, tá? Se ele tiver 2 mil, você vai pegar 200 ou 400 moedas mais baratas e vender na hora, beleza? Eu vou dar lança aqui de 600, 750, 800, mas o máximo que eu quero pagar nesse jogador aqui é mil coins, tá, galera? Então, presta atenção nisso. Eu tô pagando aqui abaixo, porque às vezes eu sempre ganho cartas um pouco mais barata do que eu queria pagar, beleza? Bom, próximo jogador aqui da lista, galera, é o Aua, Aua, tá? O jogador aí do Lyon. Ele tá saindo aqui em média 1.400 moedas. Vamos conferir. É, entre 1.400 a 1.300 moedas, galera. Eu vou tentar pegar ele aqui, o Aua, né? Por 1.900 moedas, mais ou menos, né? Então, a gente tem um louquinho ali interessante no final, tá? Lembrando que eu sempre dou lança aqui abaixo, que eu posso ser que eu ganhe alguma carta no valor abaixo. E é bem interessante isso, tá, galera? Vamos lá. Ó, essa aqui já tá sendo observado, que foi eu que dei lança. Certo? Bom, outro jogador aqui que eu consigo pegar também é o Jean-Lucas, tá? Jean-Lucas, vamos lá. Opa, vou ter o nome errado ali, volto aqui. Jean-Lucas, tá saindo me trazer 1.400 moedas. 1.400 moedas, galera. Eu costumo dar lança nesse jogador aqui. É, mil coisas abaixo, tá? Eu consigo pegar várias aqui do Jean-Lucas por esse valor, tá? Vou tentar pagar ali no máximo, ali, de 900 moedas no Jean-Lucas, tá? Jean-Lucas, vamos lá. Aqui, ó. Vou tentar pagar no máximo, mil coisas nele, ou abaixo disso. A gente tem um lucro interessante no final, tá? Vamos lá. Certo? E aí, você vai estar vendendo ele entre 1.300 a 1.400 moedas, tá, galera? Esse jogador aqui em específico. Meu celular não gosta de mim. Literalmente, ele fica pagando toda hora. Bom, próximo jogador aqui, galera, é o Broby. Jogador do Ajax. Se eu vou mostrar aqui pra você, vocês vão saber quem é esse aqui, ó. Ele tá saindo entre 1.200 a 1.300 moedas, ó. 1.400 aqui. Tem umas pessoas dando lança ali de 1.200, mas não é o Flop, tá? O Broby, que eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Eu vou estar pagando aqui no máximo mil coins nele, tá? Abaixo de mil coins tá tranquilo, tá? Esse jogador aqui. Lembrando que tem um teto que você consegue tá pegando ele. Por exemplo, você não vai conseguir pegar ele por 600 moedas. Só se você der sorte, né? Mais ali, 750, 800, até 900 moedas, você consegue pegar tranquilamente esse jogador. Já que ele tá saindo 1.200 a 1.400 moedas, mais ou menos, no compre já, beleza? Outro jogador aqui, galera, é o Vanderson. Vanderson, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Vamos lá. O Vanderson. O Vanderson. É o Vanderson mesmo. É o do Mônaco. Esse aqui, ó. Vou ver a 76. Ele tá saindo por 1.400 agora. 1.400. A gente vai tentar pegar 4 por 400 moedas mais barato por Vanderson, tá? E vender ele entre 1.300 a 1.400. Pra gente ter um lucro interessante no final. Bom? Vamos lá, Vanderson. Apareceu aqui. Tentar pegar abaixo de mil coins aqui. Esse jogador em específico. Beleza? Lembrando, se você assistiu até agora, galera, e não deixa o like, deixa o like. Que em breve eu tá sorteando 10 vagas do meu grupo VIP. Meus vídeos pegar 50 likes, os vídeos que eu tô postando, eu vou trazer, trazer não. Vou soltear 10 vagas do meu grupo VIP por um ano, tá? Só deixa o like aí, tá? Só deixa o like aí, comenta. Pô, Ramon, quero muito participar do meu grupo. Gosto das tuas dicas. Deixa dicas construtivas, tá, galera? Um exemplo. Pô, Ramon, melhora aí isso. Deixe dicas que eu possa melhorar pra ajudar vocês mesmo, beleza? Bom, vamos lá, dar uma olhada aqui, galera. Nas metas de transferências, né? Como é que tá saindo aqui? Aqui foi o que eu vou ficar tínhamos contado a um lance antes. Mas passou do que eu quero pagar. Ó, esse jogador aqui, por exemplo, a galera, ele tá saindo 1.400. Eu consigo ganhar ele por 700, tá? Ou seja, eu poderia ganhar mais ou menos 500 e 600 moedas por carta ali. Tem algumas cartas aqui que já passou do lance que eu quero pagar, do teto que eu falei pra vocês, né? Esse, por exemplo, 1.200 eu não quero pagar, eu só quero pagar no máximo 1.000. Aí eu tiro aqui da lista, tá? Não quero pagar mais que isso, tá? Os jogadores que eu passo aqui, galera, a maioria você vai tentar pegar. Abaixo de 1.000 coins, tá? Tem alguns jogadores que você vai pagar 1.500, 1.200, vai depender se ele tiver com valor acima, tá? Vamos lá pro próximo jogador aqui, galera. Eu vou passar mais dois jogadores pra não ficar um vídeo muito longo, tá? Pra não ficar um vídeo muito longo, né? É... Próximo jogador aqui, galera, é o SART, tá? SART, jogador aqui, ó. Vamos lá. Balançar. Ele tá saindo aqui por 1.300, vamos ver? 1.300, não. 1.400 moedas, galera. Só tem um, tá? Ou seja, ele tá um pouquinho mais caro. Mas eu vou tentar pegar ele ali por 900 moedas. Pra você bolirar agora. 400 moedas abaixo, tá? 400 coisas abaixo. Pra gente ter um look interessante no final, quando a gente for vender ele, né? Como vocês viram ali, eu ganhei uma carta por 700. Eu dou lance aqui abaixo de 1.000. E quando esse lance, pô... A pessoa der lance e cumprir meu lance, né? No caso, eu pego e vou lá e dou lance de novo, beleza? Isso é que ficou um pouco complicado aí. Lance, 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 lance. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra você. É... Eu tô ganhando essas cartas aqui, ninguém cobriu meu lance. Tô ganhando essas aqui. Deixa eu ver, ó. Essa aqui, por exemplo, ó. Deram o lance acima do que eu quero pagar. Então, isso aqui, eu não quero. Eu quero pagar no máximo mil coins ali nessa carta. Essa aqui, eu cubro pra dar exemplo pra vocês. Por isso que eu dou um lance abaixo, porque eu posso ganhar por 800, 850. E tem um look maior no final, tá? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui não dá. Eu vou tirar. Passou do que eu quero pagar. Esse aqui, dá pra eu cobrir tranquilamente, ó. E é isso que eu faço. Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like embaixo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Se você quiser participar do meu grupo VIP, o link vai estar na descrição. Eu sempre passo a lista dessas lá no meu grupo também. Sempre que possível. Então, é isso, galera. Eu fico pela aqui e eu fui.